Música Quanto é que deu no aplicativo de vocês aí, Corrida? 18 reais, 18 reais Só pra saber se eu tenho troco aí Nunca peguei um evoker no Uber não, hein, mano? E aí? Curtiu? Hã? Curtiu? Curti, hein? Eu sou Youtuber, mano Hã? Eu sou Youtuber Você é Youtuber? Estou fazendo uma live, aqui inclusive, aqui aparecendo a live Você está aparecendo a live com nós o quê? Tá filmando pra frente, mas se quiser, eu viro pra trás e vocês aparecem aí Aeeeee vamos aí pode entrar a primeira aqui tá ligão Beleza é uma coisa que tá dando aqui não pode entrar primeiro aqui que corta o olho ah tem aqui ó primeiro aqui ó não pode ir pode ir não é primeiro aqui né não vai dar três minutos eu falei rádio pode ficar com meu celular aqui ó só se for para dar os cachorros assistindo só errada agora tá desmerecendo tô desmerecendo tá desmerecendo mas na frente sair de avisa se quer pode eu falar eu tava na live agora há pouco aí caiu a live mano aí tinha que subir de novo aí tá mandando eu virar ali na frente à esquerda ali correto pode ir aqui ó pode gostar aqui ali na frente aqui na frente você é uma baiana não sabe nem onde ele tá e agora que eu fui vir e pular aqui pode gostar aqui rapidão você espera aí pô não demora não pega dois ou um um dois o cobrilho cobrilho o que o bagulho e fumar um chá Ah, isso é uma coisa melhor. Não, 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 não. Não, 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 não. Quem? Olha só. Não, 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 não. O que? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. E aí, volta aqui? Isso. Com mais um chocolate pra não ficar bem. Você é porra, meu irmão. Pra que voltar, nossa? O Uber tinha uma coisa que mandou o Uber mandar. Ia sair de cima, não vai dar coração o quê? O Uber mandou você sair, filho. Vai ficar aqui em meio desse lugar aqui, meu irmão? É. Não, desce, desce, desce. Desce? É, pode ser. Poxa, deu errado. Deu errado. Deu errado. Tocou a próxima, pertinho daqui? É, pode seguir. Se eu pretendo voltar aqui, ó. Ah, pode ir amanhecendo aí, mano. Porque nós já estamos indo, tá. Caraca. Caraca, cabelo. Cadê o outro? Pode descer daí, ó. Está direito aqui? Esquerda ou direita? Caraca. Certo? Pô, nada cachorro. Só trocar ele. Vamos mandar para aqui, senão ele não vai ter seguro. Para aqui, mano. Aqui, mano, é na frente das malgrimas. Cachorro, mano. Vê quantos que tem aí? Dezenove. Dezenove? É. Dezenove? Você vai... Nota de vinte ou cinquenta? Nota de vinte. Tá certo. Valeu, mano. Boa festinha para vocês aí, valeu. Tô malucoso. Tô malucoso. Tô malucoso. Tô malucoso. Falou, gente. Falou, falou, mano. É, gente. Nossa, tem que pegar outra passada. Gabriela. Esse aqui é Gabriela, né, meu? Uberback. Parou na biqueira. Nossa, olha o mundo aqui, meu. Uberback. Nossa, como é que eu sei daqui? Ai, ai. É bom que passa aí. Oxi. Esse cara maluco parou na biqueira para pegar a maconhazinha dele, né, meu? Porta fechada. Vou manter isso aqui assim. Eu não vou conseguir pegar essa corrida aqui. Como é que eu saio daqui? Não tem como não, oxi. Caraca, quero sair daqui. Alguém dá uma dica aí. Como é que eu saio daqui? Tem que voltar, né? Como é que eu vou voltar aqui? Será que é carro atrás aí, né? Eu quero pegar para a esquerda ali, ó. Se fizer isso aqui de propósito, cara. Ela não vai andar aqui até que só passa a motinha, né, meu? Como é que eu faço que eu tô aqui? Caraca, eu tô ferrado aqui, gente. Tudo passeio, foi. Mano. Quero pegar a próxima esquerda ali na frente. Como é que eu saio daqui, bro? Tô ferro. Tô só rindo mesmo, mano. Esse nó aí também. Caraca, onde eu vim com a Evoque, hein, bichão? E agora? Como é que eu faço? Tá divertido, né? Não tá bom? Pra que vocês estão assistindo? Como é que eu saio dessa p***, mano? Como é que p***? Não tá mais, mano. Nossa! Estamos no batidão aqui, mano. De Evoque aqui, ó. Será que eu saio aqui, mano? Sai reto? Vou reto aqui, bora. Passamos! Isso aí, bicho. Nossa, meu GPS tá todo perdido aqui. Já não sabe nem onde eu tô. Passamos no... Ainda bem que é cedo, né, galera? Desce pra meia-noite. Não tô nem conseguindo ler vocês aqui, bicho. Não tô nem lendo vocês. E agora? Esse carro aí, como é que eu faço? Essa p***? Nossa! Bora aqui, hein. Bora! Ainda bem que essa roda era o 20, né, mano? Pronto. Vai passar por cima de tudo esse p*** de carro. Bora, sério aqui. Caramba! Eu tinha uma corrida pra pegar, né? Cancelar a sanhaca aqui. Tive problemas pra chegar o lugar de partida, né? Cancelar a viagem. Deixa eu até ficar aqui offline. Caraca! Não, não fica offline aqui nessa merda. Pronto. Vamos tentar sair daqui. Por isso que eu gosto de ser a Nutella, mano. Gosto de ser lá no Zona Sul. Só fazendo corridinha. Pegando dinâmico. Lá é mais divertido. O que é isso? Me creio que tudo foi engraçado pra cá, né? Ai, mano. Vamos ver... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa, Tocu! Legenda Adriana Zanotto